Cadê, cadê, cadê? Achei, achei! Achou, achou! Todo mundo para! Hoje não! Corre! Vai, Aline, corre! Olha o tamanho do meu hidrofone! Hoje a gente vai fazer o quadro aqui, lançar o quadro Caça ao Tesouro com a equipe Eu, como uma boa Bruna Games, vou dar prêmios para eles E quem já viu aqui o Shorts, que é a nova ferramenta do YouTube A gente fez um rapidinho, mas vocês gostaram tanto que eu transformei em quadro Aqui está na minha mão os envelopes vermelhos Que eu vou dentro colocar uma sufite escrito assim Gente, novamente! Você errou! Não é seu dia de sorte! Mas um bilhete vai ser premiado E galera da equipe de Bruna Games Valendo um pix de 250 reais, tá? Um pix de 250 reais na hora, hein? Na hora! Tá bom? Então é o seguinte Eu vou fazer na frente deles Tudo que eu vou escrever aqui Depois eles vão sair daqui Do campo No campo minado do tesouro E aí eu vou chamá-los Aí vai ser correria Vai ser babado E vai ser confusão Não esquece de deixar o seu like, por favor Para ajudar esse canal a crescer Traz uma pessoa também para assistir A gente está aqui com tanto carinho para ti Se você está tristinho Levanta aí, se alina E vamos com a gente Então com um certo distanciamento social Vem a equipe de... Meu Deus! Vem sentando! Vem todo mundo sentando! Ué, só tem dois? O pix vai ser dividido em dois? E... Uhul! Pode brincar Samanta, você já ganhou Você também Não Vem, Samanta! Pix de 250 reais, Samanta! Tá bom, o que é de vegano é 250 Samanta, da equipe de Massa Chutes She vai entrar hoje na equipe de Meu Deus Porque ela está aqui e não vai concorrer? Ei, gente Não vai concorrer a um 250 pila, Sam? Não tem como Não dá, né? Não tem Cadê a animação para ganhar 200? Cadê ela? Cadê, Serjão? Aqui o nariz, Serjão Vou ganhar 250 Ó, o Vizu O Vizu vai ganhar hoje? Tem que Tem que O primeiro bilhete que eu vou escrever Não foi Foi Dessa vez Quem que vai pegar esse? Não foi dessa vez E jogou a praga pro Vizu Tá dentro do Inveró Não Pegou um Vem aqui na frente Bota a carta aqui E volta pra procurar mais, tá? Ó Funciona assim, gente Se achou um Não tem problema Pode voltar pra procurar outros, tá? Não perdeu a vez Hum, não Esse não Não, não É, aí não vamos desmudar um carinho Ali não vai desmudar um carinho Ali não vai desmudar um carinho Pode, você já me mandou 200, tá? É, dá um carinho Não vai escolher outro dia Hoje é um novo dia É Pode vir, pode vir É, para vocês não me levantar O que importa hoje Para a gente Enquanto eu faço esse serviço Oi, eu faço o mate Oi, pessoal Eu sou a Aline Eu sou a vendedora Vendedora e é hiperotestima Oi, pessoal Eu sou a Samanta Eventualmente faço roteiros Mas faço muito roteiro mesmo Oi, galera Eu sou o Sérgio Chaves Sou diretor de arte Oi, galera Eu sou o Diogo Técnico de som Oi, galera Eu sou o Vizu cinegrafista e diretor de fotografia oiê sou o bruno sou produtora eu sou o neto sou cinegrafista e o marco e eu sou cenotécnico eu sou o neném assistente de a uma poesia pra gente ali a maré é compartilhar com seus amigos momentos felizes é isso agora todos eles vão se retirar e bruna games vai espalhar aqui pelo escritório a casa saia mistério no ar pode diretor onde que eu vou colocar o pics premiado de hoje onde será que eu vou esconder o pics premiado galerão não vai espiar e fecha a porta aí diretor e que eu vou esconder essa é a que vale pics eu vou deixar por último eu vou botar uma carta aqui dentro vou colocar lá vai eu lá vai eu nessa gaveta aqui vamos que vamos será que o pics eu boto aqui aqui atrás lá atrás da placa do vinícius júnior de 100 mil inscritos vou colocar uma também gente já tá dando barraco lá meu deus vou botar aqui embaixo do sofá e aqui é um lugar bom para eu botar o botar o botar aqui embaixo do lixinho aqui e eles não achar nunca ah meu deus eles não vão achar nunca vou esconder uma aqui ó eu vou esconder uma aqui ó eu vou esconder uma aqui dentro dessa gaveta vou esconder onde 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 galera onde aqui atrás ó aqui embaixo e vou esconder aqui na frente e o fogo no parquinho vai começar vamos lá sorte a todos torçam aí torçam aí para galera fixe de 250 reais hoje para ir alguém para casa super feliz ó equipe tá assistindo ó equipe tá assistindo o vídeo espero que vocês vão para casa todos os dias felizes aqui depois de trabalhar com bruna games hein mas hoje mesmo um vai sair felizão e valendo um pique de 250 reais e o seu like que eu sei que você vai deixar para mim 3 2 1 valendo todo mundo para todo mundo para parou parou a linha achou ela vai falar o que tá escrito na carta dela corre não é isso parou a linha achou fala neném bebê que está escrito no seu gosto parou lá Vamos, que dá bom! É 250 reais! Achou! Todo mundo para! Todo mundo para! Tente mais! E tá valendo! E tá valendo! Cadê esse fixo? Cadê, cadê, cadê? Achei! Achou, achou! Todo mundo para! Hoje não! Corre! Vai, Aline! Corre! Tá todo mundo tão frio! E o Sergião tá mais quente! E a galera! Eu falei, o Sergião tá mais quente! O Matho era pequeno em Malino! Vai, Matho! Achou! Vem jogar pra cá! Fala aí o que tu achou! Vem cá! Abre aí! Você é o vencedor! Fique-se no seu bolso! E hoje, quem foi o vencedor? Foi Diogão! Obrigado, Bruninha! Ah, deu sorte na camiseta da luz, hein, galera? É isso, viu? Taca a camiseta da luz e já trouxe as energias positivas! E Diogão, leva pra casa hoje 250 reais! Olha só, pessoal, não esquece de deixar o seu like, se inscrever neste canal e recomendar, né, pra aí as pessoas que tu amam. Porque daí as pessoas que te amam também vão amar o canal e todo mundo vai te amar. Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Woo!